Oi, gente! Estou de volta com mais um Kátia Responde. E nós selecionamos aqui uma pergunta muito interessante, que é muito comum nos assinantes do canal, o pessoal aí me perguntar, sobre dor emocional. Dor emocional é uma das piores dores que existe. Muito pior, às vezes, do que dor física. Então, nesse vídeo, eu quero trocar uma ideia com vocês sobre como se libertar disso. Sem tempo, sem distância, no todo e no ínfimo, infinito, bem perto, escrito no seu destino, independente de condições, pessoas, caminho ou momento, aqui e agora, em cada batida do seu coração, o seu estado natural é ser felicidade. Eu vou ler aqui a pergunta do Luan Furtado, que diz assim, Estou passando por momentos de angústias, de perdas, de desespero, e dói muito a dor emocional. Espero sair. Se poder me dar alguma palavra sobre isso, agradeço, amo seus vídeos, está me ajudando muito. Fico feliz que os vídeos têm ajudado muitas pessoas, eu recebo muitas mensagens de agradecimento, e isso aquece o meu coração. Nem sempre eu respondo a pergunta no YouTube, porque são respostas extensas que eu gostaria de dar. Então, eu estou tentando selecionar algumas perguntas, assim, que eu possa falar durante mais tempo e ajudar mais pessoas com essa resposta. Então, sobre a dor emocional. Se você acredita que eu não sofro dor emocional, você está muito enganada. Quando eu tinha, assim, uns 16, 17 anos, eu fiz um curso de filosofia, onde o professor disse assim, Pela visão filosófica, a dor é veículo de consciência. E eu, na época, não entendi muito bem isso. Mas depois, com o passar do tempo, eu fui entendendo. A dor é o elemento que nos impulsiona a querer sair do estado de sofrimento. E o estado de dor e sofrimento é um estado ao qual nós todos, 7 bilhões de habitantes deste planeta, estamos sujeitos, porque aqui onde vivemos é o reino da dualidade. Então, na minha visão, eu entendo que, em algum momento, não sei por qual mistério, a gente desejou viver a experiência terrena. A gente desejou viver a experiência da dualidade. E que desejo é esse que a gente tem? A gente tem o desejo por sentir. É como quando a gente está em casa, assim, e está tudo bem, né? Pensa você num domingo na sua casa e está tudo bem, o dia está lindo, você tem uma comida gostosa, está tudo bem, você está em paz. E você pensa, ah, acho que eu vou assistir um filme. E você liga ali seu Netflix e escolhe um filme de drama, de suspense, de aventura, às vezes até de terror. E você vive aquela emoção desse filme. Na minha imaginação, eu acho que é mais ou menos assim. A gente é ser espiritual. Eu vivo dizendo isso, que somos seres espirituais eternos e perfeitos, que a gente vem aqui viver essa experiência. Que mistério é esse que nos fez desejar a experiência? Do meu ponto de vista, é o desejo por sentir. Porque quando eu vivi minha experiência quase morte, ou quando eu entro em meditação profunda e entro em absoluta paz e unidade com tudo, é perfeito, é maravilhoso. Mas não existe ali esse sentir aqui. O sentido tato, de pegar alguma coisa, de abraçar uma pessoa, de sentir no paladar uma coisa gostosa, não tem isso. É só a paz e a unidade. Então, a gente de alguma forma tem esse desejo por sentir. Só que aqui é o reino da dualidade. Onde só é possível sentir esse prazer que a gente tanto quer quando a gente experimenta o seu oposto. E é como um pêndulo, assim, a gente vai para um lado e a gente experimenta o outro. Porque é o modo como as coisas funcionam na dualidade. A gente entende o gostoso no paladar quando experimenta aquela coisa amarga. A gente entende o tato macio e perfeito da pele de outra pessoa quando a gente experimenta a aspereza, cai no chão e rala o joelho. Entende? Então, aqui é essa dualidade que a gente experimenta o tempo todo como a pessoa que ligou a Netflix, como eu disse, ligou ali para ter uma experiência emocional à distância de um filme. Só que aqui o papo é outro, né? A gente entra dentro do filme e vive como se a gente entrasse dentro do videogame. A gente vive tudo isso. Experimenta a dor e experimenta o prazer. A dor e o prazer. Agora, por que a dor é veículo de consciência? Porque quando a gente experimenta a dor e é difícil, a gente quer sair dela e a gente faz uma força para alcançar um outro lugar em nós. Um outro lugar em nós. então perceba que a cada experiência de dor que você teve logo depois dela, quando você saiu, o seu lugar de consciência se tornou outro. Como eu disse, se você pensa que eu nunca vivi dor emocional, muito enganado. tem até um vídeo que eu falo disso, dos professores espirituais que aplicam a prova. Eu adoro estudar espiritualidade. Eu adoro estar com mestres espirituais no mundo inteiro. Eu vou atrás deles, faço workshop deles, fico em retiro com eles, fico amiga deles. Adoro tudo isso. E toda essa informação que eu recebo deles, assim como essa informação que você está recebendo agora, ela entra em você, olha, aqui. Assim como a informação que estes professores passam para mim, entram para mim aqui, olha. E eu sou boa aluna, eu presto atenção, eu entendo os conceitos, mas na vida, na experiência, o seu professor espiritual é aquele que está ali aplicando a prova. Ah, será que você entendeu mesmo aquilo que foi dito sobre espiritualidade, expansão da consciência? Vamos ver. Então, o Luan, que pergunta, né? Pede se eu posso dar alguma palavra sobre essa dor emocional que ele espera sair, que você, Luan, espera sair. Eu tenho a palavra a partir da minha experiência. Uma pessoa na minha vida tem sido um grande professor espiritual porque me aplica a prova da dor emocional de novo e de novo e de novo. Então, agora, depois de bastante tempo, né, vivendo essa experiência, eu me coloco do lado de fora dela e vejo assim, por que doeu? A minha resposta é porque eu tinha uma expectativa de um resultado. Eu tinha uma expectativa de como eu gostaria que fosse aquele relacionamento, uma expectativa de como eu gostaria que aquela pessoa se comportasse, uma expectativa de futuro, uma expectativa de modo de convivência. Mas, essa expectativa não aconteceu. Então, por que dói? Porque eu tenho um apego a uma necessidade, a uma expectativa que não se materializa. E não se materializa e não, e não, e não, e é diferente. Então, essa dor que vem no meu coração, assim, a dor do coração partido, é a dor que diz pra mim assim, ah, não tenha nenhum apego, nenhuma necessidade, nenhuma expectativa, porque o amor é apenas amor. Se você ama uma pessoa que partiu porque morreu, porque foi embora pra outro lugar, porque resolveu viver outra experiência com outra pessoa, o amor ainda existe. Porque o amor é essa energia que só é, que só ama, que deseja o bem, não importando a escolha que a outra pessoa fez. ele só ama e a sua experiência de amor é essa, eu amo. Essa é a experiência verdadeira. A experiência contrária que provoca a dor, lembra que eu falei que tem os dois, né? O prazer e a dor, o prazer é esse, eu só amo. E é isso que você gosta, de amar, de sentir o seu coração aberto. A gente linca isso com expectativa, desejo, apego, carência, uma série de coisas e quando aquilo não vem, o coração faz isso, fecha e é por isso que dói. Então, o motivo da dor não é porque aquilo não aconteceu exatamente ou porque a pessoa se sentiu diferente, fez outra coisa diferente. O motivo da dor é porque aquilo que estava assim, que é o seu estado natural de amor, faz assim e dói. Dor de coração partido deveria se chamar dor de coração fechado porque na verdade é isso que dói. Aquela pessoa que está ali, ela não é nada mais, nada menos que o agente da sua mudança. Aquele que te diz assim, olha, teu coração fechou e estava aberto antes. Como é que a gente pode fazer para ser diferente? E agora eu quero compartilhar com você, com o Luan, com você que está sofrendo emocionalmente, o que já sofreu, o que sofrerá, o que funcionou para mim. Para mim funcionou anos atrás quando eu li um livro chamado Um Retorno ao Amor. A autora se chama Mary Ann Williamson e ela conta uma experiência dela com um cara com quem ela estava saindo e esse cara não apareceu num encontro que eles tinham combinado. Sumiu e sumiu por duas, três semanas depois, não nem ligou para falar nada. E ela teve essa dor do abandono, da rejeição, de não se sentir importante, de tudo isso. E como ela não podia fazer nada a respeito disso, ela criou um mantra pessoal. Esse mantra era assim, fulano de tal, eu te amo e eu te entrego ao Espírito Santo. Ela dizia Espírito Santo, mas significa assim, fulano de tal, eu te amo e eu te entrego a Deus. Eu te amo e eu te entrego a uma força maior que cuide disso que eu não sei cuidar porque eu estou só sofrendo, estou só com dor. Então eu ouvi, eu li isso no livro e ela conta depois como ela se curou através desse método e eu fiz a mesma coisa. Então eu repetia para mim, fulano, eu te amo e eu te entrego ao universo. Ei, fulano, cada vez que eu pensava nele com dor, eu te amo e eu te entrego a Deus, eu te entrego ao Espírito Santo para que essa força tome conta de algo que eu não posso tomar porque eu não tenho poder algum sobre o resultado, sobre o que a pessoa sente, sobre o que ela quer fazer, sobre absolutamente nada, eu não sei, eu sou absolutamente ignorante, eu não sei. Então, que outra força tome conta? Uma força que sabe mais do que a pequena Kátia. A força que sabe muito mais que eu conduz. E para mim, isso foi maravilhoso e ao final dessa experiência, eu senti a minha consciência mais expandida. Eu tive outras experiências com a mesma pessoa e cada vez mais eu sentia a minha consciência mais expandida. Hoje, eu posso dizer que observo mais sem sofrer e percebo quando o meu coração que deve viver assim faz assim um pouquinho e eu percebo ah, está fechando. Qual é o meu papel aqui? O meu papel é abrir de novo. Quando eu expando a minha consciência e compreendo mais, o meu coração abre mais e eu amo independentemente do resultado. eu espero que essas palavras tenham te ajudado, Luan, e tenho ajudado muitas pessoas que fazem perguntas semelhantes para mim sobre como superar essa dor tão forte emocional. Eu tenho uma palavra, agradeça. Agradeça muito a essa pessoa que é o seu professor espiritual do dia a dia, que te mostra, olha, fechou seu coração? Abre aí. Abre aí. porque esse é o nosso único caminho. Um beijo para você e olha, coração aberto. Deixa para mim aqui o seu comentário se essa minha resposta te ajudou ou não. Se você tem algo mais para dizer sobre isso, dê uma curtida no vídeo porque assim o YouTube entende que é desse tipo de assunto que você gosta. Se você ainda não é assinante do nosso canal, assine o nosso canal e acione o sininho de notificação porque eu estou sempre lançando novos vídeos. Dê uma olhadinha no descritivo do vídeo se você quiser de alguma forma me encontrar porque eu tenho feito vários eventos presenciais e quem sabe a gente se encontra. Deixo para você o desejo profundo de que seu coração se abra cada vez mais. Um beijo.